TV Globinho, oferecimento My Little Pony e Transformers, praticar esportes é saudável e divertido E dá no mil para levar, pronto para a lancheira do seu filho Imagina só, tudo o que a gente quiser Dinheiro, diversão, doces Então, você só usa feitiços para coisas que começam a funder? Fomos novatos desprezados no colégio e agora somos matadores de vampiros, astros da feitiçaria O mundo é a nossa ostra Você já comeu ostra, por acaso? É uma coisa que não dá nem vontade de engolir, dá vontade de cuspir, cara É uma boa, boa imagem para começar o dia, mas eu preciso daquela imagem Eu sei que você é o vidente e tudo, mas eu vejo ela comigo Deixa a magia em segredo, lembra disso? Na vida acabou de voltar ao normal Relaxa, cara Deixa comigo Posso falar com você? Oi, como é que tá? Novidades? Me empresta vinte dólares, amigo, é para uma boa causa Vinte dólares? Tipo, agora? É Novidade fantástica, o cachorro da dela morreu E é uma boa notícia, é? É Valeu, eu vou embora Até mais Ela diz que adorou minhas flores e depois diz que faria qualquer coisa para ter o cachorro de volta Qualquer coisa E se alguém trouxesse o cachorro dela de volta magicamente, já pensou como ela ficaria agradecida? Não Não, Benny não pode trazer o cachorro de volta à vida Não vou saber sem tentar Benny, para! Se o Harry Potter estivesse aqui, ele ia acabar com você Se o Harry Potter estivesse aqui, ele ia acabar com você